Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. Olha lá, quem vem vindo comigo, gente, olha lá. Não larga nem, né dona Diana? Isso aí eu vou falar, viu? Essa cachorra é companheira. Esse dia eu tava falando aqui pro meu vizinho, eu não sei como é que alguém te forar e te soltar uma cachorra dessa. Ela é amorosa, carinhosa, uma cachorra educada. Olha, eu não tenho palavras pra falar, viu? Tanto que a Diana é uma cachorra comportada. Já vai lá em cima no quintal. Eu quero pegar uns machiches, né? Aí eu vou levar vocês lá. E queria mostrar pra vocês também, a minha bacia tá caindo aqui, gente, deixa eu pegar a minha bacia. Eu queria mostrar pra vocês os bezerrinhos também que nasceram. Mas eu não sei se eles vão estar ali, porque agora eles estão no pasto. Porque o pessoal tá cortando aqui os eucalipto. Aí a gente tirou daqui, então fica com medo de deixar eles aqui na frente. Às vezes o bezerrinho dorme, né? Aí ficou com medo. Aí aqui na frente tá só o Vitório, que eu nem sei cadê ele. Ele tá aqui na frente. Porque a gente deixa ele aqui pra gente ficar olhando dele, né? Até vocês me falarem aí. Porque o Vitório não engorda, né? Aí ele... Vocês falam que eu tenho que dar remédio de vermo. Mas eu já deu, gente. Já deu bastante remédio de vermo. Nem pode dar mais. Por causa que... Por causa que ele dava muita infecção. Aí dá o remédio, né? Aí aquele remédio que aplica, que é o Dectomax, ele é pra vermo também. Então aplicou demais. Não pode aplicar mais. Mas ele não engorda também, gente. Sabe por quê? Ele tem muita diarreia. Aí eu conversei com o veterinário. O veterinário falou assim que não tem como. Dá uma olhada aqui, gente. Na primavera. Que não tem como. Porque como ele fez cirurgia, então ele não consegue... Ele não tem como ele controlar o intestino dele. Então aquilo lá vai ser normal. Ele vai ficar daquele jeito. É assim... O intestino solto e direto. Ele não controla. Ele não tem horário pra fazer. Pra fazer as necessidades dele. É direto. Então um pouco é por isso que eu acho que ele não engorda. Porque ele tá pastando bem. O Maurício dá manga pra ele. Põe ração pra ele. Ele come bem. Ração ele não gosta muito, não. Já não sei por quê. Ele não gosta muito de ração, não. Sal. Ele não gosta de comer sal. Precisava, mas não gosta. Aí, pessoal. Agora nós vamos aqui que nós vamos pegar mais xixi, viu? Gente, olha a altura que já tá esse sol. Essa hora. Seis e meia da manhã. Só que eu tenho umas galinhas, gente. Que tá vindo pra cá. Porque o Maurício tirou a tela. Um pedaço de tela ali. Agora elas entram aqui. Aí elas vêm pra cá. Tá destragando tudo das plantas. Dá uma olhada. Olha aí os pés de melancia. Tá enrugou tudo as folhas. Tá vendo? Eu acho que eu não sei. Eu passei remédio neles. Mas não sei por quê. Não sei se é muita falta de chuva. Aí a gente não tem umidade, né? Aqui falta... Precisava chover um pouquinho mais. Mas não sofre. Mas olha aqui, ó. Os pés de abóbora, gente. Olha aqui. Já tá dando abobrinha. Olha aqui. Tá vendo? Já tá começando. E os pés de abóbora tá bonito. Olha como é que tá aqui. Esses aqui são as morangas. Que é aquela moranga comprida. Aí já vem aqui nas moranguinhas. Tá vendo? E olha como está bonito os pés de moranga. Agora os de melancia não vai virar, não. Olha aí como é que tá. Já tem melancinha. Olha aqui. Tá vendo? Mas não vira. Porque também não chove. Eu molho todo dia. Vocês podem ver aí. Tá molhadinho. Eu tenho aqui a mangueira aqui. Até depois eu vou jogar uma aguinha. Eu vou ligar lá pra jogar uma aguinha. Porque precisa molhar. Olha aqui. Abobrinha vindo aí. Olha que bonitinha já. Então vai dar bastante abobrinha. Moranga vai dar. Mas aí o sol é muito quente. Olha aqui. Queima até os ponteiros das abóboras. Tá vendo? Mas ali. Tá bonito os pés. Ontem de tarde eu nem não molhei. Porque a gente cansa. A gente fica molhando todo dia. Mas aí. Tá bonito os pés. As melancinhas que estão mais feitas. Olha que machixe. Dá uma olhada no que que é machixe. Olha que sabra assim. Olha. Olha. Olha isso aí. Tá vendo? Olha que beleza. Isso aqui tá até amarelo já. Mas tem gente. E eu quero. Hoje eu vou fazer uma receita aqui. Essas machixe. Vou fazer machixe refogado. Vocês vão ver que delícia que é machixe refogado. Olha pra lá. Espia. E tem um aqui que ele é liso. Vou ver se eu acho dele. Ele não é assim. Olha que nem esse. Vamos ver se tem dele pra cá. Mas tá cheio. Olha aqui como é que fica. Não venha se apanhar esse aqui não. Ali. Do lado de lá é do liso. Estou indo pro lado de lá. O liso é melhor. Olha como é que tá. Esse pé aqui, gente. É cabotchan. Olha que lindo que tá. E vai dar cabotchan. Porque ele tá bem bonito. Ah. Parece que aqui não é do liso também. Pia. Como é que tá cheio. Não venha se apanhar. Aqui. Esse aqui que é do liso. Mas só que eu só achei esse. Aqui tem muito dele. Pra ali, gente. Você quer ver o tanto que tem pra cá também. Aí. Esse aqui tudo é moranga. Olha lá. Lá no meio. Aquele. Aquele lá não é abóbora, né? Cabotchan também. Eu plantei aqui abóbora. Cabotchan e moranga. Olha pra cá. Esses aqui eu não tô molhando. Por isso que tá feio. Tá vendo? Só o tanto que tem. Aqui esse machista, gente. Como planta uma vez. Agora eles nascem. Não precisa tá plantando mais. Aqui, ó. Aqui é do liso, ó. Tá vendo? Esse aqui é lisinho, ó. Ele não tem esse pelinho. Tá vendo? Olha o tanto que tem dele, ó. É tudo sem pelinho. Esse é mais fácil. Já não tem que arrapar. Olha, só isso aqui dá pra mais maurice. Agora ele tá cheio. Olha aqueles grandão lá no meio. Olha ali. Fica como fica, ó. Tem demais, demais. Não vem a escatar, não. Fica aí. Aí eu vou levar esses aqui que eu vou fazer no almoço. Esses aqui. Hoje eu quero fazer uma carne de porco. Aí eu vou fazer machista. Eu gosto machista quando tem carne de porco. Mas tá lindo. Olha, olha, olha. Olha como é que tá os ponteiros. Sadi, gente. Olha aí. E olha aqui. No meio aqui também é machista, né? Olha aqui. Que vai nascendo. Olha aí. Tá vendo? Esse aqui é do liso também. Vamos ver se tem aqui desse. Essa aqui, esse não tem. Esse aqui tem uns que dá grandão. Esse aqui hoje não tem, não. Mas tá sadia. Olha aí. Agora esse aqui que eu falei que é caboteão. Esse aí no meio também é caboteão. Agora as melancinhas aqui tá feia. Mas olha os pés de quiabo. Aí as galinhas tá vindo aqui. Tá ciscando tudo. Olha aí como é que fica ciscado. Por isso eu nem joguei água ontem. Olha aqui os pés de quiabo. Pra ali, quiabo. Ali tem mais moranga. Olha aí como é que aciscou aqui. Porque aí aqui tá molhadinha. Elas vêm pra cá ciscar. E olha como é que tá. Tá quase acabando as amoras. Mas olha, ainda tem bastante, gente. Olha o tamanho das amoras. Esse pio aqui. Olha aí que coisa linda. Tá linda as amoras. Olha lá. Passou preto ali. Acho que ela tá chocando de novo, gente. Olha lá. Vocês vão chocar de novo. Olha como é que está. Olha aí. Esse fica nas mangas ali, ó. Aí eles gostam de chocar lá dentro daquela lata. Essa semana o pessoal foi cortar ali os eucalipto. Tinha dois tucanos, filhotos tucanos. Olha, gente. Essa manga aqui é uma delícia essa manga. Olha aqui. Manga mais bonita. Vou levar ela. Uma delícia, manguinho. Agora, gente, eu vou levar vocês lá no pé de manga borbom. Vocês vão ver como está o pé de manga borbom. Tá lindo. Vocês vão ir lá comigo para vocês verem. Quero mostrar, gente, para quem gosta de manga borbom aí. Gente, é uma delícia. Olha aí, ó. Quanto? Vou levar só esses aqui. Tá bom. Aí nós vamos lá no pé de manga borbom. Vamos dar uma olhadinha ali, ver se a vaca está ali. Os bezerrinhos. Se tiver, eu vou mostrar para vocês os dois bezerrinhos. Eu queria mostrar também o Vitório um pouquinho. Mano, não sei cadê o Vitório. Ele some por aqui. Vamos ali ver se as bezerrinhas. Gente, olha lá. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Que coisa mais linda. Olha lá. Lá no pé de manga. Deixa eu sair daqui. Olha lá, zarara. Olha lá. Olha lá. Que coisa linda. Zarara. Ela fica aqui. Porque aqui agora tem bastante coco. Então, ela fica comendo coco. Manga lá. Ainda tem duas lá. Olha lá. Olha que linda. Deixa eu ir com a manga, gente. Olha que coisa linda. Fala que isso não é a beça. A gente morar na roça. Ver assim os bichos. Olha lá. A gente vê eles satisfeitos. Por isso que a gente tem que prontar fruta, gente. Quem mora no sítio, tem terra. Pronta aí os seus pés de fruta. Para ver os animais felizes. Olha lá como elas ficam felizes. Porque hoje não tem mais nada. Não tem o que eles comem. Olha lá. Olha lá. Olha. Que coisa linda. Gente, tem sítio que a gente vai aí que não tem um pé de fruta. As vacas não estão ali, gente. Não estão ali. Elas já foram embora. Não ia mostrar para vocês os desenhos. Mas depois eu vou vir aqui mais tarde para mostrar para vocês. Olha aquelas mulheres. Está ali. O Maurício que está ali. Como tem muita manga, ele vai jogar manga ali para as vacas. Vocês precisam ver como elas gostam. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Jogando manga para as vacas. Aqui as latas estão no passo de lá. Olha lá. Vocês precisam ver como elas gostam de comer manga, gente. Aí. Esses frangos aqui, ó. É que vai lá na minha pé de abóbora lá ciscar. Esses aqui, ó. Estou esperando eles crescerem mais um pouquinho que eu vou matar eles. Porque não. Eles não saem de ela. Essa galinha também. Aí. Olha os bezerrinhos. Galinha. Agora nós vamos lá no pé de manga borbom, gente. Sempre atrás de mim. Aqui está o Todd, né, Todd? Sujo. Todd. Vocês sujam demais. Pegar os machistas. Vai lá no pé de manga. Que eu vou mostrar para vocês como está de manga borbom. Gente. E vocês precisam ver. Eu nunca vi uma manga deliciosa que tem que estar aquelas. Olha. Nós vamos pegar ali o vazio de machista. Olha. Ele vem aqui nas duas angolinhas ali, ó. Gente. Eu não consegui achar o ninho delas ainda, viu? Precisa achar. Vou pegar aqui minha bacia aqui, ó. Porque senão fica ali, né? Quer dizer, não tem vaca. Não tem problema. Mas aí que bonitinha elas, ó. Olha os pássaros. A alegria deles, gente. Fala que isso não é uma benção de Deus. É. Olha. Estranhando que a Diana está aqui, gente. Ai, meninas. Então, vamos lá. Vamos lá no pé de manga. Vou mostrar para vocês. Quem sabe a gente vê Angola por aí a chuminha. Olha. É Angola por todo lado, gente, ó. E olha como está de manga ali, ó. Vou deixar minha bacia de machista ali. Olha como é que está lá. Bom, Maurício não vem com a carriola para cá? Mas olha por aí, ó. Tudo cheio, ó. Porque esse ano não deu manga, gente. Deu pouquíssimas mangas. Olha aí. Tem uma seguidora lá de... Catandu. Vai lá que fica goando. Vamos comer essas mangas. Porque, gente, vem cá. Seja franco. Olha aqui. Dá um olhar no pé. Olha que delícia, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Baixinha. A gente pega com a mão. A gente vem cá com a mão, pega as mangas para chupar. Nem no chão elas não caem. E não tem nem que subir. Escada e nada para pegar. Essa aqui, gente, é a manga maçã. Olha aqui, ó. Essas aqui deu... Quase não deu. Pode olhar que não tem manga no pé. Deu algumas. Só que elas ainda não estão madurando esse pé. Olha aqui. Lindas. Essa aqui é a manga... Aquela manga comprada lá. Ela não deu. Acho que é a Palmer. Essa aqui é a manga Palmer. Quase não deu também. Aí, ó. Está vendo? Pode olhar. E esse ano foi ruim de manga. Olha aqui. Essa aqui tem até uma madura lá. Olha ali, ó. Madurinha ali. Essa manga é uma delícia. A manga, para mim, é a melhor manga que tem. Agora, olha essa aqui. Essa é a manguinha que eu faço doce. Olha como ele cartuchou mesmo, irmão. Olha, gente. Esse aqui, esse barulho que vocês estão escutando, ó. Ó. É o Tucano. Cadê? Vamos ver se eu vejo ele. Não estou vendo ele. Não sei onde ele está. Mas ele está por aqui. Se tivesse que eu ia mostrar. Ele para vocês. Essa manga aqui, gente, também é uma das melhores mangas que eu tenho. Olha aqui. Ela é diferente. Ela é uma manga foquinha. Mas o gosto dela é diferente. Ela tem um gosto, um sabor delicioso. A minha cunhada fala que tem gosto de jambo. Aí, olha como é que está o chão caindo, ó. Aí aqui, olha lá. Lá em cima no pé. Ela amarelinha lá. Mas eu gosto mesmo é a borbom. Olha lá onde a Angola está, ó. Pode ser que tenha ninho por aqui. Depois eu vou ter que dar uma procurada. Aí está minhas jacas lindas. Só crescendo. Olha, depois daquele dia que eu filmei para vocês, olha o tanto que elas cresceram. Dá uma olhada lá, ó. Está vendo? Só crescendo. Elas crescem rápido. Olha ali. Como está ficando linda. Mas ainda vai demorar. Minha jaca aqui é só janeiro. Aqui é a manga maçã também. Esse pé de manga. Quase não deu. Olha aí. Esse aqui está bastante estragado ainda. Olha lá. Devido ao vendaval que deu. Olha lá como é que está tudo seco as pontas. Mas ele vai recuperando. Agora dá uma olhada naquilo ali, gente. Dá uma olhada naquilo ali. Vocês verem que coisa linda. Aí as araras ficam doidas porque tem muita fruta para elas. Olha como é que está isso aqui, gente. Ontem eu vim cá e peguei um tanto. Olha aqui. Essa semana eu fiz doce de novo para levar para minha irmã. Fiz dessa borbona aqui. Dá uma olhada aqui, gente. Olha isso aqui. Olha aqui. Que linda, gente. Vem cá e pega com a mão assim, ó. Olha que coisa linda. Madurinha, gente. Olha aqui. Tem bastante aqui. Essa aqui também está boa. Vamos ver se tem mais aqui baixinha. Onde eu peguei bastante. Olha ali. Espirar no meio. Olha lá. Porque é só você abrir os galhos aqui. Porque esses pés de manga aqui, eles sempre dão pouca. Mas esse ano ele deu, mas deu. Ele carregou demais esse ano. Olha como é que está isso aí, gente. Olha. Olha aí. E essa manga aqui é uma manga muito boa. Ela é manga para comércio. Essas fábricas de doce compram. Olha aqui. Compra. Quem tem muito esses pés de manga, eles compram as manga para ir para a fábrica de doce. Agora, eles não fazem doce de manga, né? Deve ser para fazer manga lá, sim. Aí eles devem pôr manga no meio, né? Ou para fazer suco, né? Pia, como é que está o chão? Deixa eu vir cacatar para jogar para as vacas. Porque eu estou tendo manga demais. Aí, atrás de mim, ó. Não desgruda, né, dona Diana? Não desgruda esse meninjão da mãe. Gente, vamos lá para dentro. Depois os seus bezerrinhos lá apareceram. Eu vou mostrar para vocês os bezerrinhos. Então, vamos lá para dentro. Pessoal, agora já estou aqui na minha cozinha. Vocês nem imaginam o que eu já fiz hoje, depois que eu vim lá do quintal, gente. Olha aqui, já fiz rosquinha. Olha que delícia, viu, gente? Olha que maravilha de rosca. Não está queimada, não, gente. Esse é o celular que eu estou deixando elas pretas, viu? Mas olha o tanto. Essas lá eu ainda vou embalar, viu? Aí embalo, põe no freezer. Aqui eu deixei umas aqui para a gente comer. Já fiz o tempero para fazer ao almoço. Já limpei os machiches. Olha aqui, que eu vou mostrar para vocês como eu faço machiche. Olha aqui. Tempero de pimenta que eu estou secando. Põe no sol para secar. Agora eu trouxe para dar uma mexida. Porque eu moia pimenta. Eu gosto de fazer tempero de pimenta madura, viu? Deixa elas madurarem. Agora aqui vai para o sol de novo para dar uma secada. Eu não gosto dele molhado. Eu gosto dele sequinho. Depois isso aqui a gente põe no vidro, põe em uma vasilha. Aí guarda, fica bastante tempo. Ele não perde. Está no sequinho. Está vendo? Olha que bonito que está isso aqui. Está vendo? Esse celular deixa escuro. Mas aí, está lindo. Já temperei aqui a carne. Olha aqui. Isso aqui é uma bisteca de porco que eu vou fazer para o almoço. Já está temperadinha. Meu fogo já está nil aqui para fazer o almoço. Olha aqui. E aqui já pus a banha aqui, gente. Olha que banha. Fogar o arroz e o feijão. Porque hoje o meu almoço vai ser só isso aí. Deixa eu pegar aqui meu arroz. Meu tempero, gente. Vou pegar meu tempero para me pôr lá. Ah, e vou fazer uma saladinha hoje de repolho com manga. Aqui. Isso aqui é meu tempero, gente. Eu gosto de tempero assim para fazer por arroz feito na hora. Então bato aqui alho, cebola, pimenta. Essas casquinhas roxas que vocês estão vendo, gente. Porque tem dia que eu não descasco o alho. Se usam muito roxas, dá muito trabalho para descascar. Aí eu deixo sem descascar. Agora eu vou pular para o feijão. A carne já está temperada. Aí vou pular para o feijão. Está vendo? Aí vou deixar fritar. Meu arroz já está lavadinho aqui. Eu não sei se vocês lavam arroz. Meu marido não gosta de lavar arroz, não. Mas eu gosto de lavar. Hoje o Maurício está um pouquinho triste, gente. Porque o amigo dele lá de Arassatuba faleceu. Então ele está ali meio jururucutado. Mas isso aí é assim mesmo. Até esse amigo dele, ele esteve aqui. Eu fiz um vídeo mostrando ele. Eles vieram aqui passear. Aí, ó. Deixa eu só fritar mais um pouquinho. Agora eu vou pular o arroz. É bem simples de fazer um arroz. Só que eu gosto assim, que é frita bem frito. Não frita demais, né? O Maurício frita demais. Aí vocês vão falar assim, nesses negócios pretos. Olha aqui. Isso é alho, essa cebola, que eu gosto de tudo. Aí, ó. Isso aqui é as casquinhas do alho. Pode tirar também, se quiser, gente. Olha aqui, ó. Pode tirar essas casquinhas. É que eu não descasco direito, gente. Isso aí é normal. Mas põe lá no mix e estrutura tudo. Agora eu vou deixar ele aqui refogado, com sal e refogar. Mas aí, já já meu almoço está pronto. A carne já está temperada. Agora eu vou picar aqui esses machichos, que já está limpinho. Vou picar o repolho. Descasque essa manga para pôr no almoço, na salada. E aí eu vou mostrando para vocês. Mas olha, gente. Ó, fiz um vídeo dessas roscas. Vocês assistem aí, vocês veem. Gente, essas roscas ficam uma delícia. Deixa eu ver se aqui no clara fica mais branco, porque está muito preta. Fica não, gente. Esse celular aqui deixa as coisas tudo pretas, viu? Eu não sei como é que clarei a imagem dele. Fica tudo escuro. Ah, mas está bom. Olha aí, ó. Já já eu mostro o meu almoço pronto para vocês. Pessoal, eu falei que eu ia ensinar para vocês como eu faço machiche. Aqui, ó. Eu já pus aqui o óleo, um pouquinho só de óleo. Pus o tempero, que é sal, pimenta, cebola. O machiche está aqui, ó, picadinho. Agora eu vou pôr aqui, só pôr com a mão, porque senão vai derramar. Já sei que dá para acabar com ele. Já vamos pôr aqui as outras coisas, ó. O sal. Porque nesse tempero meu não tem sal. Aí eu vou pôr aqui um pouquinho de sal. Pimenta do rango. E vou pôr aqui um cabinho de garfo, gente. Vou pegar aqui, para vocês verem de pó royal. Olha aqui, isso aqui é pó royal. Vou pôr aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Vai só um pouquinho só, assim, para lá, ó. Aí vocês me perguntam, para que esse pó royal? Se eu não pôr o pó royal, meu machiche fica assim, fica verdinho. Eu quero que ele fique verdinho. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho só de água, aqui na torneira. Até minha panela do feijão está suja. Eu vou pegar aqui um pouquinho só de água, gente. Minha pia está cheia de louça ainda, porque não deu tempo de lavar. Aí, ó. Pouquinho. Não vou pôr muito, não. Depois eu ponho. Agora eu abaixo o fogo, abafo ele, deixo ela abafadinha aqui um pouquinho. Até vou pôr mais esse restito de água só. Aí, vou pegar a tampa ali, vou pôr a tampa, deixar tampadinho e deixo no fogo baixo para cozinhar. A hora que ele estiver prontinho, ele vai ficar verdinho. Eu já pus o tempero tudo. A hora que ele estiver aí, ele vai cozinhar, porque o machiche cozinha rápido, gente. Ele não, ele junta água, então não pode pôr muita água. Eu vou deixar aqui, depois eu mostro para vocês, para vocês verem como ficou lindo e como ficou verdinho. Pessoal, agora meu almoço está prontinho. Olha aqui. Bisteca de porco que eu fiz aqui, ó. Feijão. Olha o machiche verdinho que eu falei para vocês. Aqui está meu arroz. Aqui está o arroz, olha aqui. Soltinho. Aí, fica aqui os negocinhos das casquinhas, gente. Mas não tem problema, não. Não faz mal, não. Fica uma delícia, viu? É bom que dá mais sabor e rende mais. E agora aqui está a minha saladinha de repolho com manga. Olha aqui. Gente, vocês vão falar, mas você não põe cebolinha por quê? Gente, o sol está tão quente. Eu vou até mostrar para vocês como está a lua aqui, gente. Aí não dá nem coragem na horta buscar cebolinha. Dá uma olhada. Não tem uma nuvem, gente. Umazinha. Aí você não dá nem... Olha as bananeiras. Está até murchando. Dá uma olhada como está a minha grama. Olha a situação. Aí como é que você vai lá na horta buscar cebolinha? Não dá nem coragem. Olha as galizê. Aquela galizêzinha branca lá, gente. Ela estava tirando pintinho lá dentro do buraco ali, ó. Aí o que acontece? Ela deu piolho. Aí ela largou os filhotinhos lá, já estava tirando e pegou um só. Os outros dois fui lá, tirei e está ali no balde. E o outro, eu acho que deve ter sido o gato. Hoje ela amanheceu sem ele. Eu acho que o gato pegou ele. Aí ela está aí triste aí, sozinha, ó. Olha lá os repiadinhos. E tem outro, repiado. Está vendo? E fica tudo aqui dentro. Olha aquela pescocinha pelada lá, gente. Olha que coisinha mais fofa. Olha lá, ó. Pescocinha pelada, repiado e tem até um tupetinho na cabeça. Dá uma olhada aqui lá. Deixa eu dar mais um zoom para vocês verem. Olha lá, tem até um tupetinho na cabeça. Olha que coisa mais fofa, gente. Está ficando linda. Essa é linda. E essa aqui que perdeu os filhotinhos. Está ali o filhotinho, gente. Coisa mais linda. Então, pessoal, almoço pronto. Nós já vamos almoçar. Vamos chamar o Maurício para almoçar e nós vamos almoçar, gente. Então, pessoal, aqui ficamos todos. Aqui que o nosso seu Javá, olha lá, ó. Tem até lenha lá, ó, gente. Aqui guardou pensando que ia chover. Mas não choveu. Agora não vai guardar mais. Não, não vai chover mesmo. Então, pessoal, ficamos todos aqui que o nosso seu Javá que ele abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão no coração de cada uma de vocês.